Meu nome completo é Senor Abravanel. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Sancho? Trabalhando, eu há 26 ou 27 anos, de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo, fazendo o seguinte, ganha dinheiro com 10% de... 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu me preocupo nunca com os outros. Eu acho que enquanto você segura alguém aqui embaixo, preocupado em segurar alguém aqui embaixo, você não sobe. Largue este alguém e suba junto. A câmera de televisão transforma os homens nos anjos e as mulheres nos mais santas. Mas vocês vão ver como a vaidade, como o orgulho, como o desejo de realização faz com que o homem progrida ou regrida. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, aos 39 anos de idade, com câncer no estômago, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas pra poder ser o galã, pra poder ser o herói, eu, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem infeliz. Eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o quê. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver, mesmo que esta vida termine no pó. Não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje, amanhã, se eu tiver saúde e esse Deus que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus, o Deus da pureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. É esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na veja com um bilhão de dólares. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é, é subjetivo. Então, o meu dinheiro não representa nada. E se eu amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. E dá para ganhar a vida, porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto. E eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. O que eu tenho que fazer? Plantar cana? Eu vou ser o melhor plantador de cana. Não para ganhar dinheiro, nem pelo poder. Pela satisfação de fazer o melhor de mim. E o dia que o governo não fizer mais o Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais. Eu entrego. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas. Se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador. Mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Eu queria entregar ao maior animador de todos os tempos, o seu troféu imprensa. O maior animador de televisão de todos os tempos. Muito obrigado.